Por que as Smart Cities são importantes? As Smart Cities são importantes por diversos motivos, incluindo a busca por soluções mais sustentáveis e eficientes para os problemas urbanos, o aumento da qualidade de vida dos cidadãos, a atração de investimentos e turismo, e a promoção de uma cidade mais inclusiva e participativa. Uma das principais razões pelas quais as Smart Cities são importantes é a busca por soluções mais sustentáveis e eficientes para os problemas urbanos. A utilização de tecnologias avançadas permite que as cidades reduzam seu consumo de energia e recursos naturais, além de melhorar a gestão de resíduos e a mobilidade urbana. Além disso, as Smart Cities são capazes de aumentar a qualidade de vida dos cidadãos, oferecendo serviços e soluções mais eficientes e acessíveis. Por exemplo, a utilização de sensores e sistemas inteligentes pode ajudar a melhorar a segurança pública, reduzir o tempo de espera por transporte público e tornar a gestão da saúde mais eficiente. As Smart Cities também têm o potencial de atrair investimentos e turismo, uma vez que cidades mais eficientes e sustentáveis tendem a ser mais atraentes para empresas e visitantes. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias e soluções para as Smart Cities pode gerar novas oportunidades de negócios e empregos. Por fim, as Smart Cities são importantes por promoverem uma cidade mais inclusiva e participativa. Ao envolver diferentes setores da sociedade no desenvolvimento de soluções urbanas, as cidades podem garantir que as necessidades e desejos dos cidadãos sejam respeitados e atendidos. Além disso, a utilização de tecnologias como a Internet das Coisas pode permitir uma maior participação dos cidadãos na gestão pública e na tomada de decisões. No entanto, para que as Smart Cities sejam efetivas, é necessário que sejam desenvolvidas de forma participativa, incluindo a colaboração de diferentes setores da sociedade e respeitando os direitos dos cidadãos, como a privacidade dos dados.